esta é a rodovia 101 percebam o movimento dessa rodovia lembra aquele take que eu fiz lá naquelas rodovias secundárias estaduais que eu falei vão por aqui que dá uma olhada ao movimento você acha que eu sou doido de ali no meio ali e mostrar pra vocês ó dá uma vaga que eu vou lá no meio então então hein vou lá no meio tá vou vou só que não então olha só quem lembra só da garbosa que eu contei quando a gente passou de Camboriú e eu vi a plaquinha Enterprise virei esquerda quem lembra essa van vindo para cá olha aí quem lembra dessa história muito bem Camboriú aquelas duas torres ali em Camboriú eu passei a cidade e subi essa serra que estão vendo aqui e a interface tá logo aqui a minha esquerda olha só praia do estaleiro eu vim aqui nesse movimento da garbosa aqui o pessoal buzinando e eu tava do lado de lá no dia que dia do vídeo e vim cruzando tchan 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 entrei aqui fiz até um drift entrei aqui antes é só uma entradinha canhada agora fizeram até um trevinho aqui aqui com a placa e tudo olha a garbosa lá em cima deixa ela lá como eu vim lá de dentro não dá para chegar mais aqui então vamos ver o seguinte e vamos aproveitar agora e vamos acompanhar um trajeto pela inter praias chique show então vamos senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Detão falamos direto da G Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso não não falamos direto da Inter praias praia do estaleiro acesso a praia do estaleiro em Camboriú Santa Catarina e estamos começando mais uma expedição garbosa e agora você vai acompanhar a gente percorrendo toda a interface desde esse acesso aqui que eu acabei de mostrar para vocês ali ó aquele acesso ali 101 tá passando lá embaixo e por aqui porque que esse acesso aqui que foi este acesso que eu percorri quando da compra da garbosa naquela história da garbosa que você já sabe qual é né esse vídeo aqui ó né esse vídeo aqui então vamos lá fica aqui ele mesmo o apresentador me que o formigue e todos os componentes e todos os tripulantes da inspetação garbosa olha aqui olha o búfalo é um gato olha aqui o búfalo é um gato olha aqui o búfalo é um gato e nós estamos iniciando aqui o trajeto de tecida para o nível do mar a gente tava quando a gente primeiro a gente chegou dessa vez agora em 2021 foi tão bom que a gente falou lembra em 2018 a garbosa ela está descendo que era aqui então agora de novo guerreiros garbosa fazendo o caminho que já ali é habitat natural a inter praias aqui já é habitat natural da garbosa a gente vai seguir aqui guerreiros até o nível do mar olha o nível do mar lá o mar lá ó e aqui a gente vai passar na frente da pousada dona emma eu quero mostrar pra vocês aqui a gente fica inter praias essa é quem tem a ideia dessa estrada aqui tá de parabéns ela cruza várias praias e como você quando você vai camburiu não precisa você sair daqui dessa inter praia pode ficar aqui uma semana de férias pode passar uma semana que aqui tem de tudo tem lojinhas para rádio-patroas tem pocinhas piscininhas para os bebês tem brinquedos radicais para os jovens e ondas poderosas para os mais afoitos e assim vai que tem de tudo e ali tem uma praia chamada laranjeira vão passar lá na frente também vocês vão ver lá que é o lugar do fogo digamos do ponte e igual do frevo pode ir lá que lá tem várias pessoas lá o que só se encontra concentração e e e é o bondinho que vocês viram no outro vídeo né a gente passando pelo pouquinho enfim lá tem as 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 lojas de souvenirs e tem coisa boa lá servir o boné dos ianques então aquele boné dos ianques lá comprei na loja de souvenirs lá daquela praia da laranjeira e você tá percebendo a inclinação dessa descida pois então é bem acentuado a gente tá batista e estamos nos direcionando para o nível do mar e aí e aí e aí e aí e eu vou sim chegando na comunidade agora vamos para vocês entenderem digamos agora a comunidade aqui ó já começa as casas já começam as chácaras onde as pessoas moram e aí e começa é uma quadra aqui acho que é uma escola poderia afirmar que seria uma escola para tem cara de escola e em jeito de escola tem pintura de escola e é a unidade escolar então chegamos aqui que é a vila e a gente entrou por aqui era asfalto aqui era aqui era né e aqui era asfalto daquela em 2018 e é recapiada agora ó a fala da dona Ema ali a gente viu aquela placa ali ó e aí a gente pegou e falou lá vamos aí ficamos rodando aqui nas várias pousadas por aqui né e aí nessas várias pousadas e foi ligando em algumas a dona Ema foi a mais a pessoa mais atenciosa só na tem que ver telefone e um preço justo honesto e foi lá vamos lá e vocês não vendo aqui ó como eu tava dizendo para os meninos que chegou num trevo chegou no trevo como esse aqui ou redondo rotatório Zinha você faz o que você se mantém à direita para virar à esquerda você não entra à esquerda que você está na contramão beleza eu falo isso por experiência porque eu já entrei à esquerda ai 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 quando eu tinha Fusca aí quando eu tava lá de Fusca aí beleza então pronto a gente aprende e depois vai ensinando então o que a gente estamos chegando aqui ó a gente teve esse acesso aqui esse acesso que vocês estavam vendo foi quando comprou a garbosa aqui é pousada da dona Ema eu vou entrar aqui para vocês verem para que vocês possam ver que lugar agradável de paz aprazível verdadeiramente muito bom mesmo clima familiar sua casa longe de casa olha só que coisa linda que coisa pomares entendeu organização que vocês estão vendo aí ó sensacional beleza guerreiros vamos seguir agora com a viagem vamos seguir agora de novo certamente que sim então guerreiros vamos começar aqui agora a jornada dona Ema aqui estamos aqui como eu falei para vocês estamos acampados aqui né nossa fase de operações é aqui né mig mas eu estou usando de cueca sem querer mas quem está vendo eu não conto não se entrega não se entrega e aí guerreiros é a parte que a gente ficou é dali onde os carros estão passando ó a gente ficou por ali ó e aí e seguindo em frente ou melhor esquecendo seguir esquerda para lá também se sai na 101 né tem outras outras casas ali ficar por aqui e aqui e a gente a gente passou aí se esse aqui tem um mercadinho aqui ó tudo bem aqui se tem um mercadinho a mercearia aqui que a gente compra os mantimentos pão salame enfim e complemento mantimento e aqui é nossas praias nossa praia que a gente gosta dos talelos que tá ali atrás ó vou mostrar para vocês a praia de talia bem aqui ó recomendo hein lá atrás né mas aqui o vídeo é da enterprise então vamos seguir aqui com o vídeo aqui ó vamos seguir na estrada aqui eu quero mostrar para vocês onde que a gente pega a primeira mas não é só a garbosa não tá tem carrinho aí muitos aí que sobem trouxando tudo enfim aí eu vou mostrar para vocês aqui a gente tá andando um bom tanto aqui aqui ó e fez aquela média lá de oito e meio é isso né não lembro quem tá anotando as quilometragem aí quem tá anotando todos os litros aí quem que vai ser o cara que vai no final passar para nós aí o total de quilômetros gastos e os litros ou melhor total de quilômetros percorridos e litros gastos seria eu ou os escoteiros estão aqui mas no caso agora eu esqueci de começar tô fazendo a volta tô precisando anotar tudo na volta para fazer um um dossiê fazer um balancete e aí eu tô vendo aqui essas interpretação ela percorre todas essas fraias ali e estaleiro e estaleirinha ali onde a gente passou certo estaleirinha ali ou mais para frente é acho que é mais para frente o que quer comprar um terreno tem um terreno vendendo aqui ó mil dois mil cem metros não quer não terreno não sei então e aquela metade é tão boa pergunta mas não conseguiu não dá sem ter praias eu vou eu vou eu vou ter que ir como eu bastei eu zerei lá naquela abastecida e não marquei a saída agora mas enfim depois nós devem sair de praia ver pelo povo eu não sei mas o legal é medir com o carro né e aí e aí e aí e aí e aqui nós temos condomínios fechados e aí e aqui com certeza que acesso de alguma praia conseguir aquela parada assim a bastante que é o concentrado é o acesso de praia ou aqui ó olha olha aqui ó lugar de camping ali vocês viram ali já é passei meio rápido né tempo da volta daí e eu falei que é que é concentrado pode saber que tem alguma alguma coisa interessante assim algum evento algum no caso ali camping alguma concentração de pessoas e ali mais uns carros parados ali vou passar devagar aqui agora a gente vê se tem camping o que que pode ser ou é um hostel né um tal de hostel aqui que uma casa com um monte de gente dentro não sei se o caso aqui enfim e aqui ó essa aqui é uma subida que vai pegar primeiro ó ó o ligão da rua praia do mig e aqui atrás ó acesso é bem aqui assim ó tem que parar o carro aqui ó ó que vai pegar primeirinho ó segunda ó ó olha a segunda ó tá entre segundas baixar de 1500 vai ter que entrar primeiro e aqui as rotação né ó garbosa tá subindo a rotação ó mas olha aqui ó olha lá até aquele carro preto parece que é um santa fé também tá suando a camisa para subir tá em vermelho ó garbosa olha garbosa fazendo bonito olha garbosa no vídeo né tá certo né ela não tá filmando ah não começou né ó garbosa primeirinha primeirinha ó ó e não esqueçam mesmo reduzindo vocês entram com a marcha puxando tá para não dar soco na transmissão criagem cardan falando em caminhonete clássica aqui ó ó e o tempo ali o f milt é grande o f milt e aqui a praia do pinho você lembra cara do pinho da história da garbosa então é aqui ó lembra aquele buraco eu falei que a gente caiu dentro lá na praia do pinho eu acho que ele tá ali ainda que eu falei bem aqui ó que tem um acesso aqui ó o acesso que tinha acho que é ali né tem até um vídeo que eu botei ó tem esse acesso aqui ó tá vendo o buraco aqui ó tá vendo buraco aqui ó olha o não era mais fundo mas enfim é um desses buracão por aí ó era um desses buracos aí eu sei que era bem mais fundo o pneu caiu aí o valor meu povo chonetão aqui ó camburiu total é chave da garbosa aqui ó hein que eu vim numa praia aqui ó na praia do pinho deu maior trabalho para parar aqui quando eu chego aqui dá uma olhada dá uma olhada aqui ó praia do pinho olha lá olha nudez total é isso aí praia o naturismo e aí que acontece não dá né e não aí rapaz só garbosa rapaz não quer nesse buraco aqui dá uma olhada e olha o tamanho do buraco olha o tamanho do infinito caiu olha lá e enganchou e agora liguei a tração 4x4 da garbosa e ela pulou lá na frente respeita a garbosa o chonetão camburiu tchau obrigado a gente abriu fuga da praia beleza ó aqui como eu tive uma parada vai de cinco dias vou botar uma segunda agora vamos ver se se mantém a segunda ó o máquina aí você vai reduzir ó você tem que acelerar para o que vai pedir primeira você entra puxando mostra o que eu sou cuidado aqui ó não pedi primeiro então vamos embora eu estou acompanhando aí o trajeto aí com o netão aqui e o mig ali olha essa olha esse visual aqui olha esse visual sensacional nem mesmo sensacional né a cada curva uma surpresa e olha olha essa mata essa mata atlântica sei nada amazônica catarinense aqui olha que sensacional e mesmo descendo mantém assim engrenado e com o pé no freio não vai me fazer na massa você raspa a sua pintura e com todas essas pedras aí ó e olha aí ó fica mais uma placa de camping ali ó deve ter um então esse aqui é interpris a gente tá percorrendo e essa estrada sensacional que eu recomendo quem quer passar umas férias tranquilas com tudo que você precisa para sua família pode vir para cá eu quero saber quanto que estão me pagando a prefeitura de porque eu vou me pagar fazer esse vídeo e aquela aqui é a taquaras né aqui é um a mais brutal que tem aqui é a é a estaliana de fiques a taquaras também aqui o fichor é mais no ver em que tem umas ondas lapadóceas cada lapada que chega essa estrela ó guerreiros estamos aqui passando agora da praia das taquaras não é 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 taquaras vocês podiam conversar comigo antes do vídeo para não falar sozinho eu estou falando com o telespectador a gente chama aquela casa lá na montanha da casa do Tony Stark olha cadê aquela aquela cinza e preta a gente falou que mora o Tony Stark olha que vista então vocês podem ver aqui ó concentração de carros no final tem praia nesse caso aqui é praia tem muita praia aqui tem estacionamento amplo ainda tem vaga e já são a tradicional mostrada de horas 9 e 32 no caso são 10 e 32 lembre-se que eu não acertei o meu relógio se não é duas mãos de obra um pouco eu deixo na hora do Mato Grosso que eu sei que tem que aumentar uma hora pronto olha aqui sensacional aquela subida ali essas pedras e vamos começar a subir de terceira certo passa o alavante aqui agora ó começa de terceira pediu marcha você vai e gata uma segunda não pediu ainda não garbosa tá vendo bonito aqui só que tá filmando olha olha esse visual olha esse visual aqui gente temos foto aqui também de 2018 e olha isso pegar aqui onde vem no vídeo sendo na maior área de vidro de vidro assado e olha que sensacional tá vendo bonito aqui guerreiros no vídeo e ela quer aparecer bem na foto né né eu também pedi o macho mais do que agora agora vai pedir uma baixinha aqui ó aqui vai ó ó segundo ó a caminhada ó acelerando ó ó tá vendo aí é o motor entra cheio só que a gente vai ter que entrar com uma primeira linha aqui então não vai não e o motor tem que entrar cheio também e até o mais aí consome isso então não economize e fique lá não sobe não você fica economizando e não suba fica lá atrás do morro dessa e porra que o menino e economiza mais e existe também desempenho que você tem que tratar a máquina bem tratada que ela tem que atribuir e fica dando pau na máquina olha aqui é da laranjeiras que eu falei para vocês em relação a toda estrutura o bondinho lá ó tem um trânsito do bondinho lá só que o trânsito parou aqui por algum motivo o trânsito está parado e aqui digamos que é o centro da interpraia o ponte temos o bondinho lá no alto aquele vídeo que eu mostrei aqui do bondinho você lembra tem uma estrutura de lazer lá em cima trenzinho carrinho tirolesa é casa do chocolate água sorvete enfim trilhas lá em cima do segundo modo da montanha lá tem tudo isso aí que interessante esse bondinho aqui guerreiros ele liga essa parte da laranjeiras com a cidade de camboriú você passa por aqui passa em cima do morro e do outro lado já tá camboriú a cidade mesmo né nós estamos em camboriú sim vocês estão entendendo o centro vamos dizer assim a parte dos prédios do comércio pesado ele faz a ligação então se tiver em camboriú pode deixar o carro lá parado em um estacionamento e vim para a praia de laranjeiras para passar de bondinho curte um momento aí na praia e depois você volta para o outro lado da cidade e pega seu carro de volta ou como nós que estamos aqui na praia a gente pode vir aqui deixar o carro parado em algum lugar aqui mas bondinho lá anda a pé ou de Uber ou enfim no shopping que eu adoro hoje a gente tem coisa que eu gosto de fazer shopping né meu bem sim aí não deu não né que sim aí é só que não né sim só que não é isso então ó ó e outra coisa gente hoje é dia 30 de dezembro de 2021 né você tá numa zona ou num lugar de praia de lazer você acha você realmente que deve ter estacionamento é engarrafamento né mantém essa sorte mantém essa expectativa de vida é melhor você estar é ser positivo está errado do que ser negativo está certo beleza não tem problema e eu tava pensando o seguinte quando tem estrutura quando tem estrutura as coisas vão rápido entendeu pode ter muita gente tem estrutura rápido quando não tem estrutura pode ser pouca pessoa que você não vai eu já percebi isso aqui agora hein eu vi isso aqui dos dos hotéis que tem estrutura o bondinho olha olha a altura do bondinho e olha o tudo que esse bondinho sobe aqui ó outro lugar que a gente recomenda almoçar aqui ó o sabor da carne aqui na esquina é um dos melhores frangos assados que eu já comi na vida aqui ó em 2018 a gente vem e eu venho aqui né eu não é óbvio que é verdade todo mundo confirmou eu também estou do shopping aí mas foi pensando no shopping que todo mundo queria e eu não queria aí eu que não queria e fui e já cheguei comprando as coisas e todo mundo que queria não comprou nada a fazer a vida como ela é então e aqui ó todo mundo que eles interessam chegar na praia agora né ó 10 e meio da manhã para todo mundo todo mundo tarde ontem vocês tem a gente passou na praia a tarde inteira literalmente ó a subida acho que aqui vai pedir primeiro hein a garbosa tá fazendo bonito hoje mesmo a gente vai trabalhar nossa performance que ficar parado lá fosse aqueles carro ó primeirinha como é que entra ó tem que fazer uma só viu faz marcha entra acelerando com o motor e tá puxando ele mesmo reduzindo marcha você faz o motor entrar puxando para você fazer o motor fazer força quem faz força no carro é o motor todo o resto tem sua função que não vai fazer força não se esqueça disso já de nome câmbio é transmissão suspensão suspensão então quem faz força é o motor então na subida aqui você entra puxando ó ó também a gente nem vingar agora você botar a marcha só pronto aí você vai forçar a embreagem necessariamente trate a máquina bem que ela retribui frase do netão em anota aí frase do pensador automotivo do século 21 e agora eu entendi agora eu saquei então essa frase do pensador netão do século 21 aí e trate a máquina bem que ela retribui pensador automotivo do século 21 né tão do BDA ó mais uma vez aqui segundinha entra puxando vamos até o fim beleza guerreiros espero que estejam gostando desse vídeo aí olha tem uma foto bem inspirante que aquilo é Everton que a foto eu acho que aqui ó vem aqui ó outro mirante a sua camburiu lá a cidade tão chegando na cidade e não chegando na cidade e aí 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 a gente tá fazendo aqui dando para vocês aqui essa inspiração como alguns disseram que essa viagem é uma inspiração portão que seja que a gente não importa onde meu viajou de Corsel 1 vem então não deve seu carro trata nem bem que ele vai tratar bem o andare lá vem de Corsel 1 um não tá nada é que eu não vou viajar não se organiza se organiza porque não é não é porque o senhor devagar que você tá certo tá certo andar na velocidade proposta para a via Aqui é pra andar devagar Mas se você pegar uma rodovia Você não pode andar a 60 km por hora na faixa esquerda Então você tem que andar O certo é andar na via Na velocidade correta da via Você tem que andar rápido Tem que andar nas vias Como pelo caso aqui é 110 km por hora Por limite É 110 km por hora que você tem que andar Não adianta você querer andar a 80 km Dá errado Entenderam? O que manda é o resultado da via Entendeu, apresentador? Olha o outro lado aqui do bondinho Descendo aqui pra cidade Fica bem, apresentador Descendo pra cidade aqui, tá vendo? Aquele lado lá a gente subiu na praia E aqui a gente tá indo pra cidade Não sei o que pegar a cidade não Nossa, tá quase E como vocês estão vendo É um prazer dirigir aqui nessa enterprise Você cambia o carro Quem gosta de cambiar, quer dirigir Aqui é um lugar Tem pessoas que você pode cambiar Isso aqui Verão do mar Fazendo essa via Ao longo do mar Ao longo do mar não À beira do mar Hotel Enterprise Tá vendo o nome do hotel ali O nome da via Hotel Enterprise Portanto, guerreiros Chegamos ao final Da nossa jornada Jornada esportiva do BDA Esportiva não, né? Jornada de férias do BDA Então, guerreiros É isso aí Eu vou entrar naquele posto ali Pra gente encerrar o vídeo Já que pode entrar aqui Acho que pode, né? Tranquilo Tá suave Nada nada É isso aí, gente Gente não, né? Guerreiros Guerreiros Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Parece aí Apresentador MIG Solta o tinto aí Vem aqui Aí Apresentador MIG Acho que ela Na minha frente MIG Como é que eu saio? Então, guerreiros É isso aí Terminamos esse trajeto Com toda a Enterprise Todo mundo Em 2018 Quando viemos pra cá Gostou Voltamos Eu queria mostrar pra vocês Essa estrada sensacional aí E venham fazê-la se possível Chinchou Tira uma semana de férias aí E vem pra cá Beleza? Vamos lá, MIG Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo dia Da Expedição Garbosa Se Deus quiser E aquele abraço Camionete Na Expedição Garbosa Expedição Garbosa Vem cá Vem cá